Cara, eu confesso que é uma pergunta que eu nunca imaginei fazer aqui no canal, né? Vamos ser sinceros, é uma pergunta que é um choque de realidade para o torcedor do Atlético. Vidal é o substituto ideal do Fernandinho. Cara, se a gente pega um túnel do tempo e vai para 2018, quando começa essa fase vitoriosa do Atlético, a gente poderia estar falando de qualquer um dos principais clubes do futebol mundial. A gente poderia estar falando de Barcelona, a gente poderia estar falando de Manchester City, a gente poderia estar falando de Bayern, de Juventus, de Real Madrid, porque a gente está falando de dois dos principais meio-campistas do futebol mundial nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, sabe? Acho que nem precisa fazer nenhum tipo de apresentação em relação ao Arturo Vidal, mas, cara, foi o cara que chegou na Europa no Bayern Leverkusen e só prosperou. Foi gigante no futebol italiano, foi gigante no futebol alemão, foi gigante no futebol espanhol. Então, assim, falar de Arturo Vidal, eu vi muita gente criticando o jogo do Vidal contra o Vasco, eu acho justo, mas é falar de um cara que impulsionou absurdamente o futebol do Chile, sabe? E o futebol do Chile foi um futebol vencedor nos últimos torneios, principalmente continentais aqui na América do Sul. Então, cara, falar de um cara desse como opção para substituir, talvez, o grande capitão da maior fase da história do Manchester City, da construção desse gigante que é o Manchester City, cara, é gigantesco. E é o que eu sempre falo, né? Eu decore essa frase, porque essa frase é a frase bonita para você falar com o seu grupo de amigos lá. É... Na história do clube, é muito importante quem escreve os capítulos vencedores. E, assim, você ter a oportunidade, nem que seja por seis meses, de você ter Fernandinho e Vidal escrevendo a história do seu clube, velho. Cara, assim, eu tô percebendo que eu tô fazendo um vídeo com um sorriso no rosto porque, primeiro, impressiona. É inacreditável. A gente já fez vídeo aqui analisando o Richard, Fernando Canezinho, é, porra, Jaime Alvarado, sabe? Isso só dos últimos anos. O Wellington risadinha. Isso só dos últimos anos. Agora a gente tá falando de Vidal e de Fernandinho. Cara, é... Assim, o futebol, ele é impressionante. E acho que, assim, se tu parar pra pensar no futebol brasileiro como um todo, tive que atender uma ligação importante aqui no meio do vídeo. Vamos logo pro momento, Merchan, pra gente falar sobre a ausência do Fernandinho nesse jogo contra o Cruzeiro e a possibilidade e a probabilidade muito, muito, muito alta de Vidal ser esse substituto, né? Do Vidal ser esse cara que vai acabar assumindo essa posição de um segundo volante, de um ritmista, de um cara que vai conduzir o time pelo passe. Então, tô animado de ver esse teste, porque até agora o Vidal jogou numa posição um pouco diferente. Eu vou explicar aqui no vídeo também. Lembrando que a KTO patrocina esse vídeo. KTO.com é a melhor casa de apostas pra você. A KTO, ela vem apostando muito, não só na comunidade do Atlético, mas no futebol paranaense. Acho que, em relação à casa de apostas, é a que mais tá fechada com o futebol paranaense. Influencers de todos os clubes, até em emissoras, né? A gente tem, por exemplo, na Jovem Pan, sempre lá o logo da KTO, então não tem problema nenhum falar, querendo ou não, da concorrência, mas acho que é mais um sinal pra vocês optarem pela KTO. Mas se vocês puderem optar pelo meu código, três pontos, vai me ajudar demais, né? A Jovem Pan já tem a moral dela lá, pô. Eu tô precisando fazer o meu pé de meia. Então, cada vez que vocês usarem o código três pontos, vai mostrar lá pro sueco, pro nosso patrão, que, pô, vale a pena apostar aqui no canal três pontos. Então, dessa força, dessa moral, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Seguinte, rapaziada. Jogando até caneta pra longe, pô. Tô puto. Não é mentira, eu tô puto nada. Eu acho que se fosse em outro momento da temporada, eu teria ficado um pouco mais chateado com essa informação que a gente não vai ter o Fernandinho, né? Eu acho que é uma informação considerável. Eu lembro que depois da lesão do Fernandinho contra o Bragantino, a gente fica alguns meses sem o Fernandinho, jogos importantes sem o Fernandinho, e faz uma falta muito grande, principalmente na época do time do Turra, onde era um time que precisava mais de individualidades do que hoje, né? Hoje, o nosso time, coletivamente, ele tem mais armas pra sobreviver sem o Fernandinho, mas naquele momento fez muita falta, e a gente não tinha esse jogador com características parecidas ao Fernandinho. Hugo Moura, Alex, Cittadini, não eram esses caras de dar ritmo ao jogo. A gente até fez um vídeo ontem explicando mais a característica do Fernandinho, qual é esse papel de ritmista que o Fernandinho faz no Atlético, e nenhum desses caras faz esse papel. Eu acho que, se você for parar pra pensar, tirando o Vidal, né, que naquele momento não estava, o jogador mais próximo pra fazer esse papel seria o Christian, em um papel que ele já fez mais antigamente do que hoje, que é esse papel de segundo volante, e quem sabe recuar o Vitor Buena um pouco. Vitor Buena também é um cara com muita qualidade de passe. Só que o tempo passou, a janela abriu, e o Atlético, de maneira surpreendente, trouxe o Arturo Vidal. E o Vidal, ele chega no Atlético, muito com aquela imagem que eu acho que a maioria do público tem, em relação ao Vidal, que é um cara extremamente competitivo. O cara dos duelos, o cara dos desarmes, o cara da pressão, o cara da capacidade absurda de recuperar a bola pra acelerar, recuperar a bola pra acelerar, recuperar a bola pra acelerar. Só que o Vidal, ele tem uma característica, e já tinha no futebol europeu, e continua tendo, nos seus principais momentos do Flamengo, e acho que, por exemplo, no jogo contra o Bahia, ele já entrou mostrando muito nessa qualidade que eu faço. O Vidal, ele é um cara, tanto pro jogo curto, tanto que contra o Bahia, se eu não me engano, foram 27 passes tentados, e 26 acertados, algo mais ou menos nesse cenário. E é um cara que tem a bola longa também. Consegue botar os jogadores em profundidade, consegue conectar com os lados, que esse passe buscando o ponto oposto, se for feito no campo adversário, eu acho que ele pode ser ainda mais perigoso, porque ele vai estar pegando ponta, entrando em velocidade na área adversária, pronto, por exemplo, pra dar uma assistência, ou até mesmo pronto pra ser derrubado. E o Vidal, ele tem esse passe muito característico. Então, ver o Vidal no lugar do Fernandinho, é manter uma estrutura de meio campo, você vai ter o Hugo substituindo o Eric, sabe, que é esse cara de mais pegada, de mais recuperar a bola, esse cara mais sólido ali. Você vai ter na entrelinha o Vitor Bueno, provavelmente, algo que tudo indica, junto ao Canoba, então você mantém basicamente os seus titulares, e você tem um jogador mais próximo do Fernandinho ali. Eu acho que é importante pelas características, mas é importante por algo interessante também, que é a liderança. O Vidal, claramente, tem uma liderança diferente da Dudinho. O Vidal não é aquele cara que vai chegar e vai dar um esporro de cara fechada. É um cara mais alegre, é um cara mais extrovertido, mas é um cara que dá um peso ao seu time misto. Porque quando você fala, pô, vou jogar com um time misto, parece que você está fazendo pouco caso daquela partida, parece que você está fazendo pouco caso daquele momento, e não é por aí. Você pode estar fazendo, você pode estar dando uma atenção muito grande para aquele momento, mas, no final das contas, você vai estar utilizando jogadores que também são importantes. O conceito de elenco é muito legal para o seu time, sabe? Porque é algo que já existia muito no futebol europeu, passa a existir cada vez mais no futebol brasileiro, a noção que você não pode ter 11 titulares. Eu acho que as torcidas ainda ficam na ansiedade, quais são os 11 titulares. Os 11 titulares, eu acho que, no final das contas, é até importante definir. Mas se você tem 15, 16, 17, 18, cara, você está muito, 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 muito bem servido. Valeu? Tamo junto a nós.